Flávio, como faz para sair do caminho que o Lucão se referiu ao caminho do brasileiro? Eu sucumbi ao caminho? Você está falando dos outros, você já era. Lucão, considera que a gente sempre pode ser demitido. Tá bom. Mas ainda bem que a gente é amigo. Que aí eu recorro aos amigos. Oh, meu querido. É bom ser amigo de vida. É bom ser amigo, né? Estabilidade não existe, não se esqueça, tá? Não, mas agora... Enfim, Flávio, se eu pudesse me aposentar, cara... Olha, se eu pudesse começar, assim, ter a idade do Lucão... O Lucão tem uns 25, não tem não, Lucão? Tenho 28. 28. Mas obrigado. 28. 28? Se eu pudesse, assim, estar no início da vida... Eu não comprava nem carro e nem casa. Eu moraria perto do meu trabalho. Tá bom. Ia de bicicleta, bem perto, vai andando. Pagava, de repente, até um pouco mais de aluguel. Se você vai analisar aqui, você vai economizar dinheiro... Você vem de carro para o trabalho? Não. Não, no momento o checklist está... Não, não. Já vai de... A gente está fazendo o certo, você tem que saber. Não, mas beleza. Você mora perto do trabalho, vem andando? Moro, moro. Moro próximo. Perfeito. Então... Brasileiro é o padrão. Eu tenho um trauma do caramba. Eu tenho um trauma disso, porque eu gastava duas horas e meia para chegar no trabalho. É, já fui desse também. Então, cara, mas o que acontece? Eu achava isso aceitável. Era a vida que eu conhecia, entendeu? Normal, normal. Um monte de gente que eu conhecia gastava esse tempo todo. Isso é um absurdo, cara. Você gastar uma hora no trânsito, duas horas no trânsito... Não, não, cara, mora do lado do trabalho, paga um pouco mais de aluguel ali, naquele lugar, porque você vai economizar vida. Tempo é vida, né, cara? Tempo você pode aproveitar, pode descansar, pode se divertir, pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, não é? E juntar uma grana. Ter liquidez ali, juntar um dinheiro, entendeu? E investir essa grana pode até não ser o melhor investimento que você faça, mas pelo menos se você poupa e investe razoavelmente bem, você vai começar a construir um colchão de liquidez. O que você paga de aluguel, muita gente tem na mentalidade, né? Eu estou aqui falando de finanças junto do maior especialista do Brasil em finanças, né? Então, o que acontece? Mas, minha visão, o cara, ele paga um aluguel e ele sempre pensa assim, não, eu quero ter minha casa própria, não quero viver de aluguel, eu quero pagar aluguel. Mas, quando você financia uma casa, você está alugando o dinheiro do banco. Você está pagando um aluguel do dinheiro para comprar a casa. Então, muitas vezes a pessoa não faz a conta e não percebe que o valor do aluguel do dinheiro é maior do que o aluguel do imóvel. Muitas vezes é. Nem sempre é. Sim. Não é uma fórmula isso, tem que fazer a conta, certo. Mas, muitas vezes, o que o cara paga de juros ali, não é? É maior do que o que ele paga de aluguel. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte. Hoje você está morando aqui, perto do seu trabalho. Mas, por alguma razão, imagina que, tirando a demissão que eu fui uma brincadeira, não é? Mas, toma cuidado. Mas, toma cuidado. Mas, vamos pensar no seguinte. A gente está aqui assistindo, está nos assistindo agora aqui o produtor da Disney. E ele observa assim, cara, aquele rapaz tem muito talento. Nós queremos levar ele para a Disney. Para arrumar Star Wars. Ele precisa arrumar, providenciar, arrumar lá o Star Wars. Estamos com problemas ali na produção. Puta, tem problema, hein? Pode me chamar que eu vou ter trabalho. A agenda vai estar cheia. E aí você recebe uma proposta para você ir morar em Los Angeles, entendeu? Cara, você acabou de comprar um imóvel aqui, financiado em 30 anos que você está aqui. Aí você vai pensar, não, vou vender esse imóvel aqui agora. Mas, aí vai levar um ano para vender, ou seis meses para vender. Não, eu vou alugar. Aí você não aluga. Tem que ficar pagando IPTU, condomínio. Você tem que administrar esse negócio aqui. Então, ou seja, de certa maneira, quando você compra um imóvel, você também perde um pouco de mobilidade. Numa fase da vida, com 28 anos, você precisaria, eventualmente, ter mais essa mobilidade. Então, assim, eu, pessoalmente, preferiria ter uma vida, assim, um pouco anticíclica nessa questão da casa própria. Eu não fiz isso quando tinha a sua idade. Também comprei imóvel. Se eu for botar na ponta do lápis, tudo que eu gastei, estava ali realizando um desejo, né? A vontade de mostrar que comprou. Isso acontece muito, né? Mas esse negócio de aluguel, cara, eu e a K, a gente seguiu um pouco dessa linha do Flávio, assim. Até um bom ponto da minha vida, a gente morava longe do trabalho, muito longe do trabalho. E quando eu e a K, a gente começou a morar junto, faz quanto tempo, amor? Foi... Fala mais pertinho aqui. 2016? 2016? 2016? Faz o quê? Uns sete anos, mais ou menos, não faz? Por aí. Uns sete anos. Aí, a gente se mudou para um apartamento pequenininho. Aliás, a K tem um grande talento. Ela consegue encontrar ótimos negócios para a gente alugar. A gente morava num lugar de trinta e poucos metros, né, amor? Era pequenininho. Só que era do lado do trabalho, então a gente ia a pé. E morar do lado do trabalho é um baita de um investimento. Uma maravilha. Porque, cara, olha só, como o tempo é vida, assim como o Flávio disse, né? Se a gente seguir uma lógica onde uma pessoa ganha R$3.000 por mês e gasta, por exemplo, R$2.500 e sobram R$500 para ela, e ela trabalha, sei lá, 250 horas por mês, né? Então, essa pessoa, ela tem um ganho líquido de R$500, trabalha 250 horas e ganha R$2 por hora. Cara, se ela mora do lado do trabalho e ela economiza, por exemplo, 5 horas de logística por dia, se ela tem 22 dias por mês trabalhando e pegando 5 horas, a gente está falando de 5 horas vezes 22, são 110 horas. A gente está falando, então, que a hora dela tem um ganho líquido de R$2, então a gente está falando de R$220, mais ou menos, se eu não perdi na conta. Então, a gente está falando que você pode pagar até... Se você gastar até R$220 a mais, você ainda assim está economizando no seu saldo, porque esse tempo, como ele é vida, ele vai poder te ajudar a ser promovido no trabalho, você vai poder se dedicar mais, vai ter mais competitividade, vai poder estudar mais para aprender alguma coisa nova, vai poder ficar mais tranquilo, se estressar menos, se cansar, ter um benefício mental nisso daqui. E aí a gente foi mudando de aluguel em aluguel, né amor? Depois a gente foi para um apartamento maior, lembra? Na Kansas, de 80 e poucos metros. E aí a gente só mudou para uma casa própria, quando apareceu uma casa que a gente se apaixonou, que estava num preço bom, e a gente já tinha uma boa grana guardada. Acho que o segredo maior é esse, né? É comprar casa quando você tem a grana em caixa, né? Porque a gente ficou durante muito tempo morando de aluguel, e tinha ainda a grana em caixa, mas a gente só comprou de fato quando a gente se apaixonou por uma casa. A gente foi ver despertenciosamente, acabou que a gente se apaixonou. Eu sabia no ato, o Tiago falou assim, ai, estou indo para a alfavídea de casa, mas eu falei, putz, vou ter que me mudar. Mas sabia que foi despertenciosamente mesmo? Foi despertenciosamente, na mesma semana a gente fechou a casa. É, e na semana seguinte já estava tendo churrasco, será que eu lembro? Loucura, né? Nossa! Aquele churrasco inesquecível. Nunca mais a caixa chamou a gente. Não. Pode falar o que aconteceu naquele churrasco? Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que não.